Sabia que eu agradeço por ter te encontrado? Fiquei sabendo que o seu avião tinha chegado e vim aqui saber se você queria me ver. Você é mesmo um amor. Te amo, Eduardo. Preciso te contar uma coisa. Então me conta. É que por mais que eu lute, não consigo encontrar trabalho aqui na ilha. Eu acho que a dona Carola está colocando obstáculos pra eu não encontrar. Ela está fechando as portas e eu preciso muito trabalhar. Peraí, eu não acho que seja a Carola que não quer que você encontre trabalho. Eu acho que é por causa do Teobaldo. Não. Sim, sim. Ele é um protetor incondicional. Não. Ele não seria capaz de fazer uma coisa assim. Inclusive, foi me visitar no quarto de hotel que eu aluguei. E me disse que quer continuar me ajudando. Que quer me apoiar para que eu siga em frente. Olha só, ele está tentando te convencer. Mas você não deve pensar muito agora. Por favor, venha morar na capital, longe dele e da má influência dele. Talvez eu vá. E em breve. É isso aí, Araceli. Determinação e foco. Teobaldo. Olá. Não estava te esperando. Entra. Obrigado. Eu vim para saber se pensou sobre minha proposta. Eu te agradeço muito, Teobaldo. Mas eu vou para a capital. Então, sua viagem para a capital vai ser definitiva? Definitiva. E vai tornar mesmo a Araceli uma infeliz? Uma infeliz? Ela não vai ser infeliz. Porque eu vou saber amá-la até a morte. Ah, Eduardo. E ela, hein? Será capaz de engolir sua história? Uma bela história de amor. Acho que você está morrendo de inveja. Não, Eduardo. O que eu quero é te poupar de arrependimentos no futuro. E eu quero te dizer que se eu não se afastar a tempo da Araceli, vai se ver casado com ela. Eu já fui pressionado em momentos piores e continuo solteiro. Mas dessa vez vai ser diferente. Está perdendo o juízo. Está se afundando sem perceber. Eduardo, se continuar assim, vai terminar casado com Araceli e muito rápido. Agora você, você vai ter que se conformar com a tal da Maria Alessandra. Se, como a Raiza disse, vai ser multimilionária e mais insuportável, acha que ela vai ficar com você? Por que não me entende, Teobaldo? Aqui não encontro trabalho. Ah, tá. E na capital você vai encontrar? É o que espero. Araceli, por que... Por que não quer que eu te ajude? Se aceitar a sua ajuda, sempre vão depender de você. Eu quero me sustentar sozinha. Ah, pra ser livre. Sou livre, Teobaldo. E acha que isso é bom para uma garota assim tão jovem como você? Não penso em fazer nada de mal. Aí, o seu namorado sabe que você vai? Sabe. Araceli, tomara que eu esteja enganado. Tomara que ele te faça feliz. Porque senão, é melhor que ele desapareça da Terra. Me desculpe. Eu vou sentir muito. Olha, eu vou estar aqui sempre que você precisar. Porque eu nunca, nunca vou deixar de te esperar. Adeus, Araceli. Termine aqui o corredor e depois vá arrumar lá em cima. Mas direito, rápido, vai. Boa tarde, dona Serafena. Boa tarde. E o senhor Otávio? Está resolvendo os assuntos. Ah, bom. Eu estranhei ver o senhor sozinho por aqui. Eu posso ajudá-lo? Eu vim conversar com a senhora. Ah, estou ouvindo. Acontece que tem uma moça que vai morar aqui na capital e precisa de um quarto. Tem algum desocupado? Hum, que tipo de moça ela é? Boa e decente, é evidente. Se não fosse assim, eu não entraria para cá. Tem um desocupado, mas não é um dos mais baratos. Sai por uns 500 mensais. É no andar de cima. Por isso é mais reservado. Perfeito, isso parece muito bom. Bom, e essa mocinha, o que é do senhor? Ah, ela é só uma amiga, nada mais. Simplesmente uma amiga, dona Serafena. Lembre-se que eu, na minha pensão, não permito nada que fuja da moral e dos bons costumes. Eu repito que é uma garota decente que está vindo trabalhar na capital. Será que poderia reservar esse quarto? Se o senhor pagar adiantado? Mas é claro, dona Serafena, negócio fechado. Eu vou deixar... Deixa eu ver quanto eu tenho. Eu acho que mil serve. Com as vozes de... Marco Antônio, Helene Conte, Rafael Rossato, Adriana Torres, Felipe Drummond, Malta Júnior, Fernanda Crispim, Março Donde, Gabriela Medeiros, Carlos Saigel. Direção de dublagem, Isis Koshidoski. Versão brasileira em o salão.